Olá, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Como vocês podem ter percebido, essa semana a gente não teve vídeo. Eu avisei lá no meu Instagram que essa semana eu ia preferir ficar mais quietinha porque nós aqui em casa tivemos uma perda, a perda da nossa cachorrinha. Ela tinha 15 anos e ia fazer 16. É um membro da família. Eu sei que para as pessoas que não têm animais em casa ou não têm animais que duraram tanto tempo, é difícil entender. Ah, é só um animal, né? Mas não é bem assim, gente. Para quem tem um bichinho... Meu cabelo está molhado aqui em cima, está me dando nervoso. Eu consegui secar a maior parte, mas eu estou sem paciência para secar ele todo. É por isso que eu estou mexendo, gente. Para quem tem um bichinho que dura muito tempo, ele se torna um membro da família. Ele é parte de tudo o que acontece naquela casa. Quando a minha sobrinha nasceu, a minha cachorrinha, ela recebeu a minha sobrinha. A gente apresentou a Elisa, a Tina, o nome dela era Tina. Ela era terrível. Ela tinha um gênio danado. Então, assim, tudo naquela casa, tudo naquela família é permeado pela memória desse animal. Essa última semana tem sido muito difícil. E eu realmente acredito que o luto, ele exige um certo retiro, né? Então, e não é só me retirar de não gravar vídeos, mas é todo o processo que envolve você gravar. Eu não vou chegar aqui e falar de nada, né? Por exemplo, o tema dessa semana era Energia Feminina. Eu tenho um tema aqui. Eu quero conversar com vocês sobre a importância de não viver só para si. Sobre de onde vem esse espaço criativo da mulher e como a gente precisa usá-lo para compartilhar com as pessoas no mundo. Senão a gente se sente, muitas vezes, solitária. E eu quero conversar melhor sobre isso e ser o tema dessa semana, mas eu realmente não tive condições. E as próprias circunstâncias que envolveram a morte da minha cachorra foram muito, muito difíceis. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi muito difícil. Eu tive que tomar a frente numa... Enfim, foi profundamente... Eu costumo dizer que... Eu disse que o meu coração, ele saiu do peito, né? E quando o coração sai do peito por causa de alguma coisa, eu preciso de tempo para botar ele de volta ao lugar dele. Eu não acredito que a gente deve ter o nosso coração exposto o tempo inteiro. Também não acredito que ele tem que ficar trancado. Ele tem que ficar no peito, exatamente onde ele foi criado para estar. Mas uma situação como essa que eu vivi, é uma situação que arranca o teu peito, teu coração do peito e segura ele assim, né? E até eu conseguir colocá-lo de volta e curar, eu precisava de uns dias, eu sabia que eu não ia conseguir vir falar de energia feminina e falar bem, não tinha nada para eu dar. Sendo que eu faço mapas, eu tenho os meus clientes, eu tenho os meus atendimentos de tarô. Então eu precisava reservar o máximo de coração que eu tinha para essas pessoas. Então eu sacrifiquei o canal, digamos assim, nesse processo. Então a gente não teve a nossa conversa essa semana, vamos deixar para a próxima. Mas eu queria vir aqui, deixar uma mensagem. Como já tem um tempo que eu não gravo tarô conselheiro, eu achei que seria um momento interessante para a gente fazer isso. Até porque eu também estou precisando, também tenho tirado os meus conselhos, feito as minhas orações. Mas eu espero que quem está aí precisando de uma mensagem, é o momento certo para perguntar. Eu vou oferecer como opção para vocês, dois livros que eu estou lendo nesse momento. Porque eu não estou muito criativa para ficar caçando, eu até estou com flores lindas, crescendo lá no meu jardim, a azaleia deu vida, está linda. Mas eu não estou com muita cabeça para isso. Então eu peguei o que estava à mão. Eu tenho dois livros que eu estou lendo nesse momento, que estão me fazendo companhia, que é Zorba, o Grego. E esse seria a opção número um. E também o livro Contos da Era do Jazz, do F. Scott Fitzgerald, que seria a opção dois. Você pode pensar aí nas cores, né? Um é preto, o outro é vermelho. Os dois têm dourado, né? Enfim, mas fica aí essas duas opções para vocês. O baralho, eu não vou, né? Vai ser só um baralho, que é esse baralho aqui. Baralho feminino, é um baralho bem feminino. E vamos conversar aí sobre uma mensagem que vocês precisam receber nesse momento. Pensem com calma, reflitam, sintam, testem a intuição de vocês e vamos lá. Vocês que escolheram a opção número um, o livro Zorba, o Grego, que é um clássico da literatura grega que eu estou descobrindo, gente, que eu comprei no Sebo. É uma edição super antiga, eu estou me divertindo muito. Eu quero bater no Zorba, mas eu também quero abraçar ele. Quem sabe eu comento melhor com vocês lá no meu Instagram de livros, né? Mas vamos lá. Vamos à mensagem, ok? Vou puxar as cartas. Como é que a gente vai fazer? Eu vou tirar um arcano maior e um arcano menor. Vamos tentar ser o mais sucinto, sucinta possível, tá bom? Vamos lá. Gente, para a maioria das pessoas aqui, a gente tem uma questão financeira ou da vida material, ou da estabilidade de vida, porque a gente tem a carta da lua, temos aqui o arcano da lua, com o rei de ouros. Então, aqui, é aquela coisa, o que está me iludindo? Ou o que está saindo do meu alcance? Poxa, eu fiz tanto esforço. Poxa, eu estou me dedicando tanto. E ainda assim, eu sinto que eu não cheguei onde eu queria chegar. Essa semana, eu conversei com uma cliente minha, de mapa feminino, e eu até comentei isso com ela. Eu falei, para o nosso lado feminino, para o nosso feminino, para a parte que está ligada com a fertilidade, com a criatividade, com o prazer, com a integridade, você ter reconhecimento profissional, financeiro, não é tudo. Não vai ser tudo, não adianta. Por mais que a gente ache que quando a gente chegar lá, nossa, aí eu vou ser feliz. Não é bem assim. Eu sinto que algumas pessoas aí estão com esse tipo de questionamento. Estou me esforçando muito, não estou vendo o resultado, ou estou até vendo o resultado, mas não consigo sentir na minha vida aquele senso de direção. porque a lua não tem direção. E a direção é material, tem muito a ver com as escolhas práticas da vida de vocês nesse momento. Com as questões que envolvem, se for relacionamento, é um relacionamento mesmo, não é o romantismo da relação, é a questão prática do relacionamento que está em risco aqui, está inconstante. A lua fala da inconstância, da gente estar num momento em que nada... Sabe o que a lua faz com as marés, né? Vocês já viram aquele vídeo que mostra o que a lua faz? Gente, é uma constante inconstância. Você só pode contar com a instabilidade. Então, quando a lua aparece, a gente sabe que a pessoa, ela está naquele momento em que tudo pode parecer muito assustador. O futuro parece sombrio ou parece muito difícil de prever. O sol ainda não está aparecendo na vida da pessoa, naquela questão. Então, vocês estão aí, talvez, um pouco perdidos na vida de vocês. Seja profissional, que teria tudo a ver com esse rei aqui, mas também pode ser em outras áreas, né? Vamos tentar abrir o máximo possível. Então, qual é o conselho para esse momento? Não tome nenhuma decisão. Não haja. Para de querer agir quando você não tem certeza. Gente, se eu não tenho certeza, é porque o momento ainda não chegou. É porque não é para eu agir, sabe? A certeza, ela vem dos instintos da gente. Ela deve ser uma coisa mais natural, sabe? A gente tem que ter confiança no que a gente está fazendo. Se eu não confio ainda, seja num relacionamento, seja numa pessoa, seja numa questão profissional, numa escolha de carreira, ou se eu saio do meu emprego, vou para outro, largo tudo aqui, vou para lá. Se eu ainda não cheguei a uma conclusão, se eu ainda estou na lua, então não é o momento, tá? Não tomem nenhuma decisão enquanto vocês estiverem tão inseguros. Olha só. Cuidado com o excesso de medo. Tem medo que é bom. A gente tem que ter medo. Nós seres humanos temos o medo por uma razão. O medo nos protege. O medo nos orienta, muitas vezes. Certo? Mas o medo, ele pode se tornar um hábito também. O hábito de ter medo do desconhecido. Como é que é o caranguejo? O caranguejo lembra o signo de câncer, né? Apesar de não ser o signo de cercana, a gente tem uma... A gente tem um se fechar, né? E anda para o lado. Eu não ando para frente. Eu fico constantemente tentando me proteger e eu não avanço nas questões que me interessam. Sejam elas materiais, sejam elas financeiras. Ok? Então, cuidado com ficar projetando demais no futuro e no presente você está paralisada de medo ou paralisado de medo em relação a alguma coisa. Essa questão aí que está na vida de vocês nesse momento. Então, o conselho é não tomar nenhuma decisão agora, não agir de forma impulsiva hoje. Cuidado com ficar se iludindo também, ficar criando um monte de coisa na sua cabeça. Ah, eu acho que fulano está me traindo. E ele está me traindo. E ele não sei o quê. E o jeito que ele olhou. E o jeito que ele falou. A lua fala muito disso. A gente já está se perdendo no medo de algo que ainda nem aconteceu. Ah, porque vão me mandar embora do meu emprego. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Calma. Calma. O rei de ouros, ele pede paciência, estamina, dedicação. Põe o pé firme. Olha o touro aqui. Olha o pé firme. Mantenha o pé firme na coisa. Não abre mão do que você... Não é não abrir mão, mas... Mantenha uma constância na sua vida. Mantenha os pés no chão. Ok? E cuidado com esses pesadelos que vocês estão tendo. Porque é muito projeção de medo. E não a realidade. Ok? Combinado? Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Olá, meus amores. Vocês que escolheram a opção número 2. O livro Contos da Era do Jazz. Cor vermelha no calar. Eu vou pedir a vocês um tempinho para eu poder manipular aqui as cartas, embaralhar. E a gente já conversa. Tá bom? Meus amores, a bateria acabou. Na hora que eu ia mostrar. Eu estava indo mostrar a carta que saiu. Então, eu vou respeitar a carta, mesmo que vocês não tenham visto. Eu vi, né? Vocês confiam em mim. Mas bem na hora que... Eu vou ver se ainda deu para aparecer o momento que eu mostrei. Mas a bateria acabou nessa hora. Porque, gente, tudo eu uso e meu telefone, né? Eu trabalho com esse celular. Então, ele já está no final do dia aqui gravando isso. Então, peço perdão aí, mas vamos lá, né? Carta que saiu foi a roda da fortuna. Vamos tirar o arcano menor agora. Eu acho que eu não expliquei. Mas eu vou tirar um arcano maior e um arcano menor para a gente ser mais direta na mensagem. Espera aí. Quatro de copas, né? Então, a gente tem aqui uma mudança, né? Uma vontade de mudança. Mas também um medo de mudança. E aí é que entra, né? A gente quer tanto que as coisas mudem às vezes. A gente quer tanto que venha um golpe de sorte e a nossa vida, ela se transforme. Mas a verdade é que a grande maioria das mudanças, elas são feitas pela gente. Então, tem alguma coisa aqui, né? Que está mantendo você, ó, muito presa. Muito preso, seguro, segura, estável, né? Pode ser um relacionamento, porque é copas, né? Pode ser alguma coisa que você já dá como certa. Mas que está um pouco tediante, né? Está um pouquinho assim. Está faltando alguma coisa na vida de vocês? E aí tem toda essa questão da mudança que a roda da fortuna está trazendo. Vocês querem essa mudança, mas ao mesmo tempo vocês têm medo dessa mudança. Porque a mudança vai exigir que vocês ajam de uma forma diferente e também tira tudo da ordem, né, gente? Essa estabilidade do número quatro, ela vai pelos ares. E aí você tem que voar. Só que você está andando. E aí, de repente, eu tenho que criar asas e voar. Ou seja, exige transformação da minha parte, lidar com essa mudança, lidar com essas transformações, ok? Mas vem uma mudança aí. Que a roda da fortuna não mente. E vocês vão ter o tempo para decidir se vocês realmente querem mudar alguma coisa dentro de vocês para se conectar, se harmonizar a essa transformação que está vindo para a vida de vocês externa, ou não. É um momento de muita reflexão para a galera que tirou essa opção número dois. Será que eu estou pronta para mudar? Ou para desistir de alguma coisa? Fica aquela dúvida, né, gente? O que está chato? O que eu queria que fosse mais divertido? O que eu queria que fosse mais interessante? O que me empolgasse? O que eu estou perdendo? Eu fico com um pouco de medo com o quatro de copas, às vezes? Porque essa carta pode mostrar que a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo contemplando alguma coisa que a gente queria muito quando tem uma outra coisa que você poderia estar enxergando que está te chamando. Então, atenção às oportunidades. Seja na vida afetiva, seja na vida profissional, em qualquer contexto possível. Porque se você não estiver olhando, você perde a roda da fortuna. Ela vai e você fica. É uma roda. Ela está sempre girando. Ela nunca está parada esperando você. Então, atenção às oportunidades aí. Uma leitura muito para reflexão mesmo do momento que vocês estão vivendo, ok? E do que está terra parada que precisa ser um pouquinho mexida aí para entrar oxigênio, para entrar coisa nova. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.